O desejo de te adorar Vem, Senhor, e me resgata Todos os dias, só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Que merece-se a te adorar Eu estou no meu jardim Tantei a porta, abri meu coração Eu entreguei minhas raízes Com minhas lágrimas Doutor de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Ter tão brilho do primeiro amor E por dia não quero que em mim se fecha O desejo de te adorar Vem, Senhor, e me resgata Todos os dias, só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Que merece-se a te adorar Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro O desejo de te adorar O desejo de te adorar O desejo de te adorar E me resgata Todos os dias, só pra te adorar Eu quero ser teu bom perfume Que merece-se a te adorar Já de partícula Já de partícula Eu te adoro 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 Eu te adoro